Fala, Carlinhos. O Admin te falou aí? Falou o quê? Ele tá com o... Com o menino de ontem lá, com o Juarez. Combinou o seguinte, ele e o... O menino tiraram junto, entendeu? Pra ninguém falar que... Que teve nada, sabe? Mas eles tiram amanhã? Exatamente. Então... O Juarez e o Henrique vão tirar em conjunto, entendeu? Só mentindo. Então tá, o presidente lá tá só aguardando. Acabei de falar com ele, falou que não apareceu ninguém lá. Só que tá aguardando. Vai os dois lá e tira, então. Exatamente. Então os dois vão assinando em conjunto. Pra ninguém invogar. Falar que tiver vantagem, entendeu? Então o Vladimir tá costurando isso aí. Mas caladinho, não fala pra ninguém não. Senão eles correm em cima deles, né? Tô em Brasília, Carlinhos. Tô nem lá, cara. Tô deixando na sua mão isso aí. Você é o meu grande guru. Tô falando tão bem de você pra Fernando e Pacheco que eles tão doidinhos pra conhecer você. Excelente. Você teve lá com o Demócio? Passou lá, não? Não, cara. Três horas. Tivemos aquela reunião. Tivemos que correr pro Denit e... Pra reunião. Nós estamos aqui no Denit até agora, bicho. O Fernando saiu agora. Lá pro Congresso de novo. O Pacheco foi pra Salvador naquela reunião que eu ia. Tá indo só o Pacheco mais um. O Aloysio, diretor lá do Nordeste. E... E eu tô aqui no Denit com o Xavier aqui, resolvendo uns trem. Ah, então tá. Amanhã cedinho eu tô aí, viu? Um abraço. Tchau. 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 Tchau.